Olá pessoal, eu sou a Tamelin, educadora física e esportiva do Sesc Guarulhos. Com todos esses dias de quarentena, procurando muitas coisas para fazer, mas acabamos ficando muito tempo no sofá, sentado tudo torto ou parado na mesma posição. E aí começam a surgir algumas dores, alguns incômodos, como no pescoço ou nas costas. Então, hoje vou passar alguns alongamentos bem simples para vocês fazerem e aliviar um pouquinho essa tensão muscular. Dá para fazer no chão, no sofá ou na cama. Pode ser realizado por crianças, adultos ou idosos. Recomendo ficar em cada posição em torno de 20 a 30 segundos, podendo repetir duas ou três vezes cada exercício. Vamos lá? Vamos começar espreguiçando. Estenda os dois braços para cima. Mantendo os braços estendidos, inclina o tronco para o lado esquerdo. Sinta alongar bem a região lateral do seu tronco. Volte devagar e incline o tronco para o lado direito. Agora, apoie as mãos atrás da cabeça e incline a cabeça para baixo. Volte devagarzinho e agora incline a cabeça para trás. Apoie a mão direita na cabeça e incline a cabeça para o lado direito. Cuidado para não elevar o ombro esquerdo. Volte devagar, apoie a mão esquerda na cabeça e incline para o lado esquerdo. Mantendo o ombro direito, longe da sua orelha. Estenda os dois braços à frente, empurrando as costas para trás. Agora, entrelaça os dedos na parte de trás e abra bem o peito. Não prenda a respiração. Continue com a sua respiração normalmente. Agora, você irá apoiar os joelhos no chão, sentar nos seus calcanhares e a testa no chão. Tente manter o seu glúteo encostado nos seus calcanhares. Volte na posição sentada, afaste as pernas e incline o tronco para a frente. Mantendo as pernas afastadas, incline o tronco para o seu lado esquerdo. Lembre de respeitar o limite do seu corpo. Incline o tanto que o seu corpo permitir. Agora, incline para o outro lado, para o lado direito. Agora, una as pernas. Mantendo as pernas estendidas, incline o tronco para a frente. Mantendo ponta dos pés para cima, joelhos estendidos, incline o tanto que o seu corpo permitir. Muito bem. Vamos para a posição deitada, realizar a flexão de quadril. Apoie a perna direita no joelho esquerdo e puxe a perna esquerda para você. Se você olhar para suas pernas, parece um número 4. Agora, vamos apoiar o pé esquerdo no joelho direito e puxar a perna direita para você. Flexione os dois joelhos, abrace as suas pernas. Segurando no joelho, faça um pequeno balanço para um lado e para o outro. Para fazer a torção do tronco, afaste os braços, incline as duas pernas para o lado esquerdo e olhe para o lado direito. Por causa da torção, você pode ter dificuldades na respiração, mas mantenha a respiração normalmente. Volte as duas pernas devagar. Afaste novamente os braços, deixe as pernas caírem agora para o lado direito e olhe para o lado esquerdo. Para finalizar, abraça as duas pernas. Espero que vocês tenham gostado e relaxado um pouco a musculatura. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí